Começa nesta quarta-feira, dia 29, mais uma edição do Guaxupé Café Festival, evento que faz parte da programação dos 112 anos de Guaxupé. O secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Marcos Buledi, fala dessa programação dos shows que inicia-se com os Filhos da Terra. Isso, na quarta-feira nós temos Filhos da Terra Rock, na quinta nós temos Nando Reis, nas sextas Henrique e Gabriel, no sábado os Menotti, aí no domingo, a partir das 18, nós temos o festival com os Filhos da Terra MPB e os Filhos da Terra Sertanejo. O horário dos shows, a partir impreterivelmente das 22 horas, e impreterivelmente até meia-noite, meia-meia-noite e quarenta, toda a programação se encerra a pedido da Polícia Militar para que ela possa fazer o controle de saída do público, saída dos turistas, que o cidadão chegue em casa com toda segurança. Show, 10 horas da noite, impreterivelmente das 22 horas, a gente começa toda a programação da linha de shows. A estrutura de palco para o primeiro final de semana de shows já está sendo montada e traz novidades esse ano. A estrutura do palco é uma estrutura diferenciada, são quase 12 a 14 metros de boca de palco, acho que é um dos palcos, uma das estruturas das melhores que a gente já colocou, nós teremos telão no meio da Conte Ibeiro do Vale, atrás dos coqueiros, para que o público do segundo pavimento, da subida da Conte Ibeiro do Vale, tenha acesso. Teremos só um delay para que a música chegue na mesma altura, lá na última fileira de turistas, de cidadãos que estão acompanhando o show, para que a equalização do som não tenha que ser aumentada e cause um transtorno, um volume alto. Então, tudo isso programado para 50 seguranças, 20 brigadistas, a praça de alimentação na Praça Paulo Carneiro, enfim, tudo preparado para que a gente possa receber o cidadão e o turista na melhor maneira possível. A segurança também está reforçada para os próximos dias em Guaxupé. E o secretário aproveita para deixar um recado à população. A partir das 18 horas, nós temos o fechamento em todo o entorno do evento, do palco. Pode entrar cooler, sem garrafa de vidro. Os carros, a partir das 18 horas, vão ser solicitados, que saiam de dentro desse raio. As vans dos turistas, as vans que vêm de outras cidades, existe um telefone, vai sair uma divulgação da comunicação. Os que tiverem dúvida, para procurar a Guarda Civil Municipal, as vans vão ter um local específico na Praça da Saudade e que curtam Guaxupé, vivam Guaxupé, vivam a Cidade do Café. Quando eu digo que ela é a cidade do turismo, nesse caso, ela é a cidade do turismo de evento. Venham, participem e vivam a experiência de estar na Cidade do Café. O Guaxupé Café Festival segue durante todo o mês de junho com uma extensa programação. No segundo fim de semana, nós temos a Marcha para Jesus e temos no domingo o Encontro de Corais. Terceiro e quarto fim de semana, a parte de quinta a domingo, o Arraiá do Café, que vem com uma pegada cultural, com shows de catira, de orquestra de viola, com quadrilha profissional, adulta profissional. E no último fim de semana, é o fim de semana das capacitações, entre patrimônio histórico, projetos de incentivo com lei edital privado. E no domingo, a comenda do Dr. Juquita, que encerra a programação do Guaxupé Café Festival.